E aí pessoal, estamos aqui no Farm Simulator para apresentar um mod que é exclusivo do nosso canal, eu acho que é exclusivo, né? É exclusivo que eu falo porque tem a nossa logo. Ainda tá bugado que isso aqui é meio que uma beta do nosso mod, mas dá pra vocês ver que o interior tá bem legalzinho, esse preço não funciona, eu acho que só, não sei se é meu jogo. Tem esse, esse, essa carreta atrás, legalzinho também, acho que você já viu ela, só que ela tá editada. E estamos aqui no servidor com o Luan, mais conhecido que é o Gamerson, ele começou um canal novo agora e eu vou deixar aí na descrição o canal dele. E vamos lá, nós estamos escolhendo isso aqui, eu não vou mexer com a carreta porque ela tá em algum lugar aqui. Mas, aqui ó, as funções dela é levantar os eixos ali, ó, que vocês estão vendo ali atrás. Dá pra colocar a calota aí, o rodoar, abaixar os pés ali e é isso, tirar a lona e ali agora eu vou pro trator. E quando eu escolho um pouquinho aqui, eu vou tentar o vídeo. Até mais. Tchau. 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 E fala pessoal, eu resolvi dar uma voltinha com ela aqui, mas ainda vou... Tchau. Tchau. O que você fez? Nada. Ah tá, porque quando você fala isso, isso já é sinal de merda. Mas o que? Estamos aqui com ele, eu resolvi dar uma voltinha só que vocês vão mostrar pra vocês a velocidade que ela pega, como que ela anda. Mas ainda vou carregar ela e mostrar pra ela. Se ela estoura o pneu. Estoura o pneu ou outro. Tudo que acontece. Mas... Tudo que acontece. É. Dá pra ver que é bem legal. Ficou os dois. Puxando um dela, atravessa a parede. Depois vou colocar no ACZ, se der tempo. Tô gravando esse vídeo aqui rapidão. Meio que eu vou upar hoje mesmo. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Mas... Acho que tá meio errado eu vim aqui e descarregar vocês de caminhão, né? Parece que não é só de bazuca. É, não. Vai lá pegar a bazuca, urra. É. E desliga esse xenon que tá dando lag no meu PC. Tá bom. A placa deu pra pegar fogo se ficar com o xenon ligado. Tá... Tá desligado. Aí. Que que nós tá colhendo aqui? A canola? A canola. A canola parece uma florzinha. A florzinha. Mas oi! Quem chegou amestado? Quem é a florzinha? A florzinha. A florzinha. A florzinha. A florzinha. Salve, salve galera. Já que eu tô gravando, vou mandar um salve aí. Que é nóis. Tem algum aviso ou tá? Da minha parte. Só que vai sair umas skins da hora aí. Que me passaram pelo Facebook aí. E aí. Vai. Vamos divulgar. E vai sair. E é isso aí. Ó. Abre um negócio aí. Vamos carregar ela. Lagou, velho. Vou jogar. Vou cair. Ah, que delícia. Vou cair no meio do vídeo. É. Está bem barbeira. Aí. Abre um negócio. Mas a distância. Aí. Voltou, voltou. Lag na gameplay. Normal. Como é assim. Ele nunca teve lag no farm. Que ainda. Vou ter que tirar um print aqui, velho. E aí. Vocês podem acessar esses carros aqui espalhados. Mas é que eu tenho um mod de uma casa. Daí está dentro de uma casa. É. Por aí. Daí eu tirei todos os mods. Deixei só. A scan. Como vocês podem ver aqui. Aí lembrando. Que eu não. Estou pondo esse link. Para baixar ainda. Que está em uma beta. E quem está. Colocou a logo. Do caminhão. Para a gente. Foi o Newton. Até agradecendo ele aí. Mas em si. Eu não sei. Quem fez o mod. Que falou que ele achou o mod. Em algum lugar. Mas eu não sei quem fez o mod. Originalmente. Não é Eduardo? Yeah, yeah. É. Yeah, yeah. Pegaria de malandro. Não. Não? Por que não? Vai me deixar triste? Pô. Não. Bom. Nós vamos terminar de colher isso aqui. Daí nós voltamos. O que eu posso fazer. Eu vou mudar daqui a pouco. Tá. Eu vou mudar daqui a pouco. Vai ter umas faixas aqui desnecessárias. Que eu tenho que cortar. Mas é cortar mesmo. Eu? Não. Acho que vou pegar por volta. Se olha, está meio bugado mesmo. Cai. Caiu. Caiu. Agora eu volto. Eu não vou pegar por volta. Nossa, vou ter que gravar isso aqui. Porque... O bug que eu fiz aqui. É. O bug que eu fiz aqui. É. 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 Usador no seu canal. Time out. Olha o bug que eu causei. Eu estava aqui à toa esperando a colheita. O Luan caiu. A internet dele é meio... Não. Eu não. Não caí. Quem caiu? Sério? Que você não acontece. Vai estar quase. Vai estar meio bugadinho. Mas... A minha coisa é que você não saiu do chão. Porque está preso. Mas... Está querendo voar. Que negócio é original. Vai deixar... O farm em 15 tinha que se revolucionar. Eu não paro de ter acesso a esse burro. Não tem nenhum mod nisso. Olha. É uma coisa original do jogo. Bugando. Ah, que legal. Eu não consigo machucar contigo. Ah. Acho que é o piloto seu que é bugado. Mas olha isso, pessoal. Olha o que eu fui fazer. Olha isso. Estou entrando. Acheita. Vai ter uma... Vai ter uma sincronização no meio do vídeo. É. Aí, pessoal. Eu... Eu e o Eduardo ainda vai ver se nós... Passa esse mod digital. Espero o Newton... Deixar... Ele mais arrumadinho. Se nós decidir passar o digital, vai estar aí na descrição. Se não, vocês esperam mais um pouquinho que está aí. Uma coisa, amigo. Eu e o Bruno somos VIP. Ganhamos o mod. Aí, ó. É, mas vocês ganharam o beta, né? Mas ganhamos. O Bruno... É, o Bruno... Parceiro aí do... Onde que está aí, mas... Não está conectado. Não está conectado. Não soube colocar o mod. Aí, depois o Soul... Deu conta. Daí... Não está conectado comigo. Aí, buga. Mas, pessoal. É... Deixa o seu like aí no vídeo. Já que eu esqueci no começo. Mas... Agora eu estou lembrando a vocês, né? Quem esqueceu, já deixa o like aí, né? Ajuda muito. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Adicione o seu favorito se estiver gostando do vídeo. Ainda mais por causa do meu bug que eu estou causando aqui. E vou adiantar o vídeo que eu sei que esse sincronizando aqui vai demorar dois anos. Até... Até 2017. Não, 2018. Aí, pessoal. Voltamos. Ele sincronizou e eu estou mostrando o trem... Eita, porra. Não dá pra tirar print. Eita, merda. Poderoso não tá... Eita, tem o print na cagada. Poderoso tá no T.S. Será? Não sei. Precisava disso. Como ele pode desendemoniar essa máquina de mim? Eita, onde é a morda? Ela tá voando. Eita! Agora não tava você comigo não. Ela tá voando agora com você. Vou chamar o poderoso aqui. Nossa, eu tava voando com você. O vídeo era pra apresentar um caminhão. Daí eu fui lá e buguei o equipamento. Daí agora o vídeo vai ser esse aqui. O primeiro física pra quê do nosso canal, ó. Com o Gamer Souza sendo exclusivo, ó. Pega teu caminhãozinho e vai carregar. E vai carregar. Nós vai achar algum lugar pra vender. Vamos ver. Nós vai lá na... Um lugarzinho, né? Acho. Acho lá no armazém, sei lá. Por que eu não conheço esse mapa? Deu que é um lugar longe. Armazém. Deu? Tão, tá. Vamos passar aqui... Pra poder gravar esse puddittif e tirar todos os meus mods, deixei só esses dois. Tem metade correta. Tá. A minha... Não sei por que aparece esse negócio desse tinho ali. Não sei se nem aparece um vídeo no seu coração. A minha tá em 53, 55. Tá, eu sei onde vai vender, segue eu hein. Ok. Vou aqui na primeira pessoa, porque a primeira pessoa aqui dá vontade de jogar só na primeira pessoa. Tanto tá bonito. Mas o comigo em si também tá bem bonito por fora, ó. Finalzinho. Finalzinho da Legs. Peraí, onde é que você vai vender? Café. Vamos lá no armazen, mais longe. Eu quero fazer uma viagem legal. Mais longe. Eita, não viro na frente não. Falei que eu cheguei. Descarregando, nem passando a balança. Vem direto, né? Tio, vamo passar na balança ali tio. Tá bom. Ó, descarregando menos duas. O que se vê com os eixos erguidos? Não estraura ou não? Pode andar mais. Ou. Vai pagar o prejuízo do patrãozinho aqui. Pegue, filho de puta. Cadê a balança? Ops. Pegue. Cadê a balança, né? Cadê a balança? Cadê a balança? Cadê a balança? Cadê a balança? Ô, John. Cadê a balança, John? Não sei. Cadê a balança, tio? é pessoal acho que não tem muito mais coisas fazendo esse vídeo acho que eu fiz um vídeo enorme para apresentar um caminhão né eles até fazer muita coisa vai para aí óbvio espera eita eita achei que ia sair de volta aí vamos passar na balança onde é que tá bom então vamos fazendo eita o cara não tem pescoço não o que que eu tô fazendo se tem encargada e olha só tá certo eita porra eu paro eu saio de uma batida na outra quer que vai bater em mim anda velho sai da frente ué eu falei que ia bater em mim não fiquei carado não tava aqui é verdade a ver eita agora que eu agora que é pra lá aí sim agora quebrou e foi tudo sobrou alguma coisa intacta aí é milagre o que sobrou sabe o que sobrou adivinha o problema que tem que ter caminhão o que junta junta mas porque junta não tem juntas eu acho que é tudo e bota fora a então vou pro novo junto e bota fora então só se gostaram do vídeo foi isso vídeo eu aí acho que eu meio caguei nessa parte é mas é isso se gostaram do vídeo e se gostou do escândalo deixe seu like para a gente poder liberar acho que eu vou tratar com cirrose na hora de terminar o vídeo e se quiserem se quiserem ser maior acho que os 160 inscrições libera ele ou mais sei lá vou ver mas é isso que é gravar com profissionais o canal dele vai estar na descrição se vocês quiserem saber mais dessa pessoa linda aí ó que se chama lua vai estar na descrição mas o sócio dele que é o bruno se diz a dm mas não é dm de nada é isso só fala para finalizar o vídeo agora das vezes espero que eu não faça outro bug enquanto eu não ir para edição ele enfia a carreta já tava derrubado e quase tombou a carreta quebrou um monte de coisa ainda enfia no meio dos meus tratores e ainda desconecta um e aí eu não sei lá sei lá sei lá não não tá abrindo que tava mais joga olha aqui que é fez aqui nunca viu nunca viu fazer isso olha aqui ó como é olha 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 a mim vem nunca viu nunca viu fazer o cara não é ، mas eu não sei lá olha a ninguém fica não pode fazer isso é eu não eu não vou fazer isso é depois da porra nunca vi nunca vi eu nunca vi fazer isso olha hookback eu não bize isso e tá porra você quer o é buscar nunca vi Falou, pessoal Era isso Ótimos verinho do vídeo E aí 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 Para finalizar o vídeo Agora das vezes Espero que eu não faça outro bug Enquanto eu não I para edição Ele enfia a carreta Já estava derrubado E quase tomou a carreta Quebrou um monte de coisa E ainda enfia no meio dos meus selatores É bom, velho E ainda desconecta Uma dos selatores Sei lá Não, não Tá Como é que tá Mas eu Olha o que que é fez Eu nunca vi Eu nunca vi fazer isso Olha aqui Como é Olha Ah não Nem vem Nunca vi Nunca vi Eu 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 nunca vi